Cinema, shows, teatro, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas de fim de semana. Seja bem-vindo. O Próxima Parada está no ar. Acabou a semana de AV1, nada de ficar em casa, hein? Isso aí. Aproveite para se jogar nos shows de Ludmilla, Biel e DJ Tubarão no Metropolitan. E para quem quer curtir algo mais calmo, tem que ficar em casa assistindo Netflix? Claro que não. Clarice Falcão no Circo Voador é a melhor opção. Nesta sexta, Clarice Falcão lança o seu álbum Problema Meu. Novo trabalho da cantora que conta com um furacão de ritmos e estilos. O show acontecerá no Circo Voador, com a abertura da casa às 22 horas. E para quem quer dançar e ouvir muito funk, não pode perder o show da Ludmilla, Biel e DJ Tubarão no Metropolitan, no domingo com a abertura às 19 horas. Para os cinéforos de plantão, a semana está perfeita, não é mesmo? É isso mesmo. Os filmes Aves César, Mente Criminosa, Mogli, O Menino Lobo garantem a diversão desse fim de semana. O filme em 3D Mogli conta com a já conhecida história do menino que tem como amigos um urso e uma panterona. Já a Mente Criminosa conta com um elenco de primeira e mostra uma divisão da CIA usando métodos científicos experimentais para salvar o mundo. Já a Aves César tem na direção os irmãos Cohen e mostram os bastidores do cinema nos anos 50. Você acha que física quântica tem alguma relação com teatro? Bom, dessa combinação nasceu a peça Camarão Azul, um espetáculo bem conceitual e experimental. O objetivo da trama é levantar um questionamento sobre as relações pessoais diante das novas tecnologias e os mecanismos de controle criados pelo homem. O espetáculo está em cartaz no Parque das Ruínas, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 19h30. E quem curte arte e bom humor não pode perder a próxima dica. Isso mesmo. A exposição Milô, obra gráfica, faz a retrospectiva da vida e obra de Milô Fernandes. A exposição conta com 500 obras do dramaturgo, tradutor, humorista e jornalista Milô Fernandes. A amostra abre nesse domingo, dia 16h, às 18h, no Instituto Moreira Salles. O Instituto funciona de terço a domingo, de 11h às 20h. E para quem já garantiu um bom semestre com a nota da V1, tem a obrigação de se divertir nessa sexta-feira. Isso mesmo. Sabe como? Como? Com a festa Sexy Tape no Espaço Acústica. A festa promete uma viagem pelos sete mares com muita loucura, música e decoração temática. Com o início às 23h, nessa sexta-feira, dia 15. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar os nossos vídeos. Nos siga no Instagram, Twitter e Snapchat e curta pelo Facebook. É isso aí, galera. Aproveite as dicas do fim de semana. Esse foi o Próxima Parada. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.